Alô, minha vida Onde estás agora? Onde anda você? Alô, minha vida Seu nome eu chamo e grito Me fala onde estás A ficha ainda não caiu Me causa tanto espanto Só em pensar Amor me responde As lágrimas vão caindo Eu vou desabar Alô, minha vida Eu sempre busquei o sonho Está no ar Alô, minha vida Esqueci tudo e vem Entra no meu ser Alô, minha vida Alô, minha vida Onde estás agora? Eu chamo o seu nome Alô, minha vida Eu sempre busquei o sonho Está no ar Alô, minha vida Alô, minha vida Onde estás agora? Onde estás agora? Eu chamo o seu nome Eu chamo o seu nome Alô, minha vida Alô, minha vida Alô, minha vida Alô, minha vida Alô, minha vida